Olá Flávia, a todos que acompanham o TVU Notícias, é isso mesmo, o prazo para fazer o cadastro vai até dia 23 e não garante a matrícula. Para ter mais informações, eu converso com o Jacques Paulo, superintendente regional de ensino. Superintendente, esse cadastro, quem deve fazer ele? O cadastro escolar deve ser feito pelos pais das crianças, que vão começar agora o primeiro ano do ensino fundamental. Importante lembrar que as crianças do primeiro ano, elas têm que fazer seis anos até o dia 30 de junho de 2018. Os alunos também que vão sair da rede privada para a rede pública, também devem fazer o cadastro. Quem já está na rede pública, não precisa fazer. Esse cadastro, ele não efetiva a matrícula? Não, o cadastro na verdade, ele é uma forma de a gente organizar o planejamento do atendimento educacional para o ano letivo de 2018. Então, por isso que é muito importante para que a gente saiba quantas vagas, principalmente do primeiro ano do ensino fundamental, nós temos que ofertar no estado de Minas Gerais. Tanto para escolas municipais, estaduais? Sim, o cadastro, ele é unificado. Então, é uma parceria da Secretaria de Estado de Educação com as prefeituras. Os pais, eles podem acessar pela internet, pelo computador, pelo tablet ou mesmo pelo celular. E se tiverem alguma dificuldade, eles podem procurar qualquer escola pública, estadual ou municipal, para a gente orientar como fazer o cadastro. Falando em cadastro, qual a página, superintendente? Isso, o acesso é pela página da Secretaria de Estado de Educação, bem fácil, né? Educação, sem tio e sem cedilha, educação.mg.gov.br. Lá tem todos os documentos necessários para fazer esse cadastro? Isso, o cadastro agora é só com os dados, né? É endereço, dados pessoais, nome do aluno, e para a gente conseguir localizar por território onde que esse aluno se encontra. Ok, muito obrigada pelas informações. É com você, Flávio. Obrigada. Obrigada.